Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados analisaram a proposta que impede o Estado de conceder incentivos fiscais ou linhas de crédito para empresas que tenham atividades que causem danos à saúde e à segurança dos trabalhadores, por não apresentarem programas ou projetos de prevenção de acidentes. A proposta do deputado Samuel Malafaia deve complementar um protocolo criado por diversas instituições ligadas ao setor de trabalho, como Secretaria de Estado, Ministério Público e Associação de Magistrados, para que sejam reduzidos os números de acidentes trabalhistas com o desenvolvimento das organizações públicas e privadas. De acordo com dados do Tribunal Regional do Trabalho, de 200 mil processos, cerca de 40 mil são relacionados a acidentes de trabalho. No Brasil, o número de óbitos nesse tipo de acidente chega a 43 por dia. O projeto recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Também foi votada durante a sessão uma proposta apresentada pela deputada Zeydan, que determina que fornecedores de materiais médicos do Estado passem a declarar possíveis relações que envolvam profissionais vinculados à área da saúde dentro do governo estadual. A parlamentar quer fazer uma verificação para saber se existe algum tipo de conflito de interesses envolvendo fornecedores e os contratantes destes materiais médicos. A proposta recebeu oito emendas e retorna para análise das comissões. Uma política estadual de valorização da mulher no campo, com o objetivo de fomentar a atividade rural das mulheres, pode ser criada no Rio. O projeto da deputada Marina do MST prevê ações que impulsionem a inclusão da mulher trabalhadora rural, como eventos de capacitação e qualificação profissional. O texto diz que a mulher chefe de estabelecimento rural deve ter prioridade no acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas para a agricultura do Estado. Estão previstas também ações de prevenção e combate à violência doméstica e assistência psicossocial às trabalhadoras rurais. A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Nós queremos trabalhar na perspectiva de garantir políticas públicas que cuidem e que valorizem a atuação das mulheres camponesas. Porque são elas, em primeira instância, que garantem a subsistência familiar. Então, toda a produção de alimentos, que é o básico do dia a dia, passa pela mão das mulheres camponesas. O cuidado com as crianças, muitas vezes com o marido e etc. Então, a mulher tem sempre esse papel do cuidado e da valorização da família. Então, esse projeto de lei vai fazer também com que nós possamos, através de políticas públicas, que olhem para o cuidado da saúde, da própria educação, de todos os processos de valorização das mulheres camponesas, é que esse projeto vai se debruçar. Escolas públicas e privadas do Estado de Ensino Fundamental e Médio podem ter que incluir no projeto pedagógico medidas de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e de tecidos para transplante. Os conteúdos devem ser acessíveis para a compreensão de cada idade do aluno e seguir as políticas educacionais previstas nos planos nacional e estadual de educação. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. Ao longo dos anos, nós observamos que está havendo uma diminuição da restrição ao transplante, porque na medida que a família tem que dar o seu sim para efetuar a doação, cada vez mais, a partir da informação, as famílias estão entendendo que transplante, doação de órgão é continuidade da vida. Então, o que a gente quer, na verdade, é garantir isso, garantir que, desde o primeiro momento, as crianças, os jovens, mantenham essa conscientização da doação de córnea. Hoje, tem mais de 4 mil pessoas esperando a córnea, da doação de vários órgãos, RIM, por exemplo, que é também outro órgão, que tem muitos casos de transplante. Então, é o que a gente quer, na verdade, conhecer e divulgar esse sistema de doação que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. E aí